Música Atenção Samambaia! A carreta do Bora Vencer está chegando com muitas atividades gratuitas. Cursos, oficinas e os tradicionais aulões para o programa de avaliação seriada, o PAES, da Universidade de Brasília, também estão na programação. O Bora Vencer estará em Samambaia, entre os dias 21 e 30 de novembro, na quadra 433, área especial, que fica em frente à Capela Sagrado Coração de Jesus. Para outras informações, acesse o site da Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude. A expectativa é de que o programa atenda a 2 mil jovens por região administrativa, em Brasília. Este foi mais um Informe ONB. Continuem ligados em nossa programação. Música